Uma casa lá no setor São Bernardo II, em Trindade, já na divisa de Trindade ali com Goianira, foi totalmente destelhada. Olha só como é que ficou a casa do meu tio ali, hein? Eita, que Deus nos acuda que deve ter sido no dia. O seu Manuel, né? Nela lá mora um casal desempregado com dois filhos e eles ficaram ao relento, pessoal. Esse aí que apareceu no vídeo é o seu Manuel. Quase foi atingido na cabeça por uma vigota que acabou perdendo a sustentação. A mulher dele, por pouco, não foi ferida pelas telhas arrancadas com aquele vendaval danado. Ó, alguns cães também se machucaram. Gente, a casa fica ali na rua SB 47, quadra 55, lote 1, no São Bernardo II, em Trindade. O contato do seu Manuel é esse que tá aí na tela. Se você puder tirar uma foto, ligar, quiser fazer uma visita, quiser mandar uma ajuda ali, né? Ele tinha pego as telhas emprestadas pra cobrir os quatro cômodos e sair do aluguel. E aí aconteceu isso. Ele tem problemas no coração, não pode trabalhar por conta desses problemas. A mulher dele lava carros pra conseguir comprar ali os alimentos e eles não têm nenhum auxílio do governo. Quem puder ajudar com materiais de construção e comida, qualquer ajuda, qualquer ajuda vai ser bem-vindo. O Pix é o CPF do seu Manuel que aparece aí na tela. Tira uma foto, a casa dele é ali no São Bernardo II, em Trindade. O telefone é esse aí. O São Bernardo II, você vai mais fácil pra ele ali pela GO 070, saída pra Goianira. Porque fica em Trindade ali, perto do Palmares, naquela região ali onde já é bem divisa quase com Goianira. Vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar porque eles estão precisando e passaram por uma barra danada.